Você vê no funk, isso rola direto, eu não vou citar nomes aqui, porque acho que também humildemente já tem inimigo bastante, pra ficar citando nomes, mas basta uma pesquisada de 5 minutos no Google que você descobre de quem eu tô falando. E tem várias gravadoras do funk, assim, que os caras metem o Elias, mano, tá ligado? E devora o royal dos caras, e os caras ficam sem ver um número, sacou? E você, mano, você foi muito... Pensou que tem muito rabo preso, você não tem, eu acho que isso é da hora de você, você não tem rabo preso, você manda uma letra, que você fez uma diz também pra uma gravadora, você manda uma diz e... Cara, né? Botar a diz... No caso da Pineapple, ter botado diz no nome, foi aquele retardado ali que fez, foi o Franzosoz que botou. Porque aquilo nem era pra ser uma diz, Lec. Eu só tava falando o que eu penso. De verdade? Tipo assim, eu não tenho interesse em... Eu ia ficar muito triste, inclusive, se a minha música tivesse tido qualquer efeito negativo na vida deles, Lec. Sério? Se os números deles tivessem abaixado, se eu tivesse prejudicado MCs lá dentro, que usam a música pra pagar as contas da família, se eu tivesse diminuído o dinheiro deles, eu ia ficar muito triste, mano. De ter fodido a vida de alguém. Porque não é a minha intenção. Aquilo ali foi eu desabafando, Lec. Como todas as músicas que eu faço, eu desabafando de alguma forma. Chegou um momento em que certas pessoas da Pineapple, não são todas, tá, mano? Não é porque eu tenho um problema com alguns ali dentro, que todo mundo ali é uma merda. Não é. Tem muita gente massa lá dentro. Muita gente tem artistas lá que são incríveis, mano. Não só musicalmente, pessoalmente. E tem outros que não. E ponto. Sacou? Então, tipo assim, algumas pessoas lá estavam começando a limar minha liberdade. Estavam começando a me invalidar. Porque, cara, o que acontece nos bastidores do rap vão te invalidar pro público eventualmente. Sacou? O cara vir ali... Eu chegava, trombava alguns artistas que já tinham trabalhado na Pineapple e os caras me tratavam mal, mano. Sem nunca ter me visto. E eu falava, uai, por que você tá me tratando mal, mano? Depois eu fui descobrir que é porque fulano falou pra fulano isso, isso e aquilo. Que ciclano falou pra beltrano que o cid é isso, isso e aquilo. Uma pá de mentira. Gente que não me conhece. Eu ficava tipo, mano, não precisa fazer isso. Aí chegou no ponto dos caras fazerem um comentário pelo próprio perfil da Pineapple. Sacou? Numa página de rap. Acho que foi rap.deb. A página que tem no Insta. Tipo, desmerecendo alguma coisa que eu comentei lá. Sacou? Que eu tinha feito um Twitter. Os caras printou do rap.deb, jogou lá. E a Pineapple foi nos comentários do cara me invalidar. Eu fiquei pensando, Lec, você chegou a esse ponto e os caras tá numa página de jornal de rap me invalidando com o perfil oficial deles. O que eles já não fizeram nos bastidores mesmo? Tá ligado? Eu fiquei triste, sacou? Eu falei, mano, eu não atrapalho o trampo dos caras. Eu não tô lá pegando no pé de ninguém. Sacou? Então, não precisa disso. Eu não falo mal dos caras pelas costas. Sacou? Então, eu falei, Lec, não precisa disso. Mas na sua letra, mano, parece ser muito bem muito que você conhecia. Sabia pra quem você tava falando? Eu sei. É, então? E por que você falou assim? Você falou assim, da Pineapple nos bastidores. Não é todo mundo. É. Sacou? Não é todo mundo. E eu não preciso citar nomes, Lec. É o que eu tô te falando. Então, por que eu falei, parece ser muito bem que você... Sabe por que eu não solto nomes? É o que eu te falei. Não tem a ver com coragem ou covardia. Tem a ver com que eu, no fundo, eu não quero prejudicar a vida de ninguém, Lec. Sacou? Se eu cito o nome de alguém e aí realmente aquela merda estoura. Sei lá, pessoas com quem já teve problema vão à mídia, falam e destrói a vida daquele cara. Cara, eu não tô destruindo a vida dele. Eu tô destruindo a vida dele, da esposa dele, do filho dele, da mãe dele, do pai dele, do irmão dele, do sobrinho dele, do primo dele, talvez. Eu não quero destruir uma família ali, Lec. Eu não sei se o cara te lima lá. Ele tá destruindo a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, só que é aquilo outro. Não vai. Não, não você, viado. Não, mas ele não vai fazer isso comigo. Não, mas não... Sacou? Porque eu sou sólido. Então, tipo, se ele vai destruir a vida dos outros, mano, aqui é a selva. Sacou? Se o seu problema é com ele, ele vai lá, você resolve. O meu eu resolvi. Nunca mais teve comentário. É só isso que eu queria. Tipo assim, se um dia eu trombar algum artista da Pineapple na rua, sinta-se à vontade pra vir pra mim e falar tudo o que você pensa de mim, Lec. Que eu vou ouvir e o que eu tiver errado, você vai ver uma desculpa diretamente minha. Tipo, Lec, caraca, eu não sabia que isso que eu fiz em tal ano te ofendeu dessa forma. Desculpa do fundo do meu coração. Pronto. Acabou. Eu não vou dar um soco em ninguém, eu não vou brigar. Como eu te falei, eu sou zero violento, mano. E ali eu não citei eu quero que alguém perca dinheiro. Sacou? Eu quero que não cite meu nome. Ninguém tem a obrigação de me ajudar. Ninguém tem a obrigação de me chamar pra lá pra fazer uma muda. Não tem. Não tem. Mas você também não tem o direito de ficar me invalidando às vezes. E tipo assim, eram poucas pessoas ali dentro que faziam isso. E hoje são pessoas que estão de boa. E eu fico tão feliz por isso, Lec. Tipo, a música bateu numa época, parou de bater, o que é ótimo. Acabou que virou uma diz por causa do que o meu produtor botou o nome diz. E eu fiquei tipo, beleza. Tipo, acontece. Sacou? Tipo, de fato, mesmo que não tivesse o nome diz, a galera ia catar que é pros caras. Beleza, mas é o que eu tô falando, Lec. Eu não tenho interesse real de prejudicar ninguém. Tá maluco? Sacou? Eu conheço a vida de um rapper. Eu sei a dificuldade que é que os caras teve pra estar ali fazendo esses números. Sacou? Ninguém aqui teve nada dado, não, Lec. Ninguém ganhou presente de Natal aqui do Papai Noel. Ó, toma aqui um canal de 9 milhões de inscritos. Os caras trabalhou, Lec. Com certeza. Os caras correu atrás. Os caras botou a cara pra fazer acontecer. Então, quem sou eu pra chegar lá e tentar destruir qualquer coisa, Lec? Só dei minha opinião porque tava me machucando aquilo. Tava engasgado, né? Tava engasgado. Tava cansado de tá perdendo pelos bastidores. Tipo, poxa, eu fiquei meio triste. Então, eu falei. Eu fico feliz que não tenha dado um B.O. Pus, cara. Papo reto. Eu falei. Claro, mano. Eu não tenho interesse em fuder ninguém, Lec. Papo reto. Porque eu tô falando, mano. Nós faz rap. A polícia tenta fuder nós. O Estado tenta fuder nós. Os haters tentam fuder nós. Às vezes, os contratos que a gente faz tenta fuder nós. O banco que a gente pega o empréstimo pra bombar uma música tenta fuder nós. Por que que eu vou lá tentar fuder os caras junto? Eu falei. O bagulho tava engasgado. Só isso. E foi. E pronto. E é o que eu falei. O dia que eu trombar, eventualmente deve acontecer, eu vou cumprimentar com um sorriso no rosto. E se eu tomar um murro, eu vou tomar um murro com um sorriso no rosto. Se eu tomar um esculacho, eu vou tomar um esculacho. Se os caras pedir desculpa, eu vou aceitar do fundo do meu coração. Se eles me explicarem onde eu errei, eu vou me desculpar do fundo do meu coração. Ninguém é de aço. Ninguém tá 100% certo, sacou? Nem 100% errado. É isso. Eu falei um bagulho que tava engasgado e como eu te falei, se eu não falasse, a minha liberdade artística ia estar me matando. Então eu falei. Nem me arrependo. E foi um som que pegou e é bom ser. Eu não falei uma pá de bosta. Eu não cheguei ali sair xingando a mãe de ninguém, sacou? Eu não cheguei ali sair ofendendo a vida pessoal de ninguém ali, sacou? Eu tava engasgado mesmo. Foi um bagulho institucional, não foi pessoal. E talvez ainda você levantou margem pra muitas pessoas que estavam sentindo a mesma coisa. Não só com a Pai Neto, tá ligado? Com várias urluxas. Com outras coisas, mano. Tá ligado? Sacou? Eu acho isso bom. Poxa, foi um ano bom de diesel. A primeira do ano foi a minha, né, Lec? Como eu falei, eu nem queria que fosse uma diesel. Acabou que foi. Depois lançou Highlander, aí Spinard e The Fidel se bicaram. Nossa, todo mundo saiu cuspindo. Eu fiquei tipo, eita porra. Eu nem sei se isso teve a ver comigo, sacou? Mas citei, eu fico, eita porra, Babilônia tá pegando fogo. Foi o ano de diesel, mano. É, Lec. Pra lá e pra cá. Sacou? É o que eu tô falando, mano. Tipo, eu acho que a gente tem que ter maturidade pra fazer 25 anos, Lec. Sacou? Eu não sou um moleque mais.